E para entender esse conceito sublime do anjo da morte, devemos entender o conceito de como isso normalmente é entendido pela humanidade, em uma opinião geral que a liberdade é considerada uma lei natural que se aplica a tudo que está vivo, assim podemos ver que os animais que caem em cativeiro, morrem quando a liberdade lhes é negada, e esse é um testemunho verdadeiro da providência, não aceita a escravidão de nenhuma criatura, isto é uma boa razão pela qual a humanidade tem durante centenas de anos buscado esta liberdade, antes de que tenha obtido uma certa quantidade de liberdade do indivíduo, há um conceito expresso na liberdade que permanece um tanto confuso, e se investigamos o coração desta palavra, não vai obter nada mais, pois se buscar a liberdade de alguém, deve obter também o conceito de que qualquer indivíduo por si mesmo não tem essa liberdade, isto é algo muito alto e se encontra no conceito do anjo da morte, temos vida e morte, isso vemos de uma forma material e clara, e então se existe a possibilidade de que sejamos externos, não, está claro que todos nós morremos, é uma lei natural, então tem que terminar esta vida um momento, só que existe um conceito da liberdade do anjo da morte, que a morte é chamada, nosso ego que nos dá a morte, e nos encerra este lugar, estreito e pequeno neste mundo, por um tempo. E aí E aí